Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Queria antes de mais felicitar o Sr. Ministro e toda a sua equipa pelo trabalho que tem sido feito na área da cultura, em especial na reposição do investimento e na recuperação das estruturas culturais que tiveram nos anos anteriores e no anterior Governo os seus momentos mais difíceis. E, felizmente, e depois de muitos anos, e no seguimento de várias insistências e de uma grande vontade, a ópera foi ao Porto, ao Coliseu, com Turandó e com Elizabeth Matos no papel principal e Joana Carneiro na direção da Orquestra Sinfónica, entre outros nomes da ópera de grande valor. É, na realidade, motivo de satisfação este regresso muito desejado, depois de 33 anos, num protocolo entre a ópera e o Coliseu. Esta abertura do Teatro Nacional mostra sinais de uma descentralização que se pretende mais assídua e duradoura e que enriquece em muito a oferta cultural da cidade, mas contribuindo também para resolver uma das grandes lacunas culturais a Norte. Senhor Ministro, a questão que lhe quero colocar, e gostava de saber, é se esta viagem ao Porto foi ocasional ou se está integrada num plano estratégico de descentralização cultural que é necessário ter. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.